Olha, minha traíra está aqui, olha, vamos pegar ela, fez o espetáculo dela e foi embora, né Melzinho? Pessoal, vamos começar uma pescaria aqui, olha, com a isquinha bem reduzidinha aqui, no canto da represa aqui, olha. Aqui costuma pegar umas traíras imensas, a gente já pegou uma traíra muito grande aqui, então vamos começar a pescaria agora. Duas varas, eu e o meu campeãozinho aqui, olha. Filmando. Filmando? Uhum. Olha, pessoal, olha. Aí, olha, garotinho. Vou levar para a perna, soltando ela. Mais uma ocura aqui, pessoal. Aí, o dãozão. Olha, pessoal, traíra bonitinha aí, olha. Vamos soltar ela. Filmando, garotinho. Olha, vamos embora. Aí, pessoal, acabei de pegar uma aqui na isquinha, e o Moldel pescando aqui, olha. E ela acabou de sair do anzol, olha. Olha aqui a isquinha que eu estou usando, o tamanhozinho. Olha. E a traíra está aqui, olha. Vamos pegar ela. Olha. Fez o espetáculo dela e foi embora. Né, Belzinho? Sim. Vamos pegar mais, né, Bel? O papai já também pegou um aqui. Vamos lá, pessoal. Mostra a minha isquinha aqui de novo, olha. Enquanto o Belzinho já arremessou lá. Olha aí, olha. Olha o tamanhozinho da isca. Nunca julgue uma isca por seu tamanho. Beleza, pessoal? Olha aí. Divertindo aqui com as traíra. Mudei as garoté dela, coloquei anzol simples, coloquei dois aqui na parte traseira. E um aqui no meio. Funcionou. Vamos lá. Tchau, tchau.